E aí, já estamos de volta, hein? Recadinho aqui da Casa Decorada, pra vocês que estão precisando dar um jeitinho, uma modificada no seu espaço. A Casa Decorada tem muitos produtos, peças maravilhosas e ainda tem gente que dá super toques pra vocês. O telefone para informações da Casa Decorada é o 36240439, 36240439, é este o telefone da Casa Decorada. Deixa eu chamar meu querido produtor, é, produtor e para assuntos de famosos, Luiz Fernando. Olá, Marta, boa noite, né? Tudo bem? Primeiramente, tudo ótimo. Boa noite, tudo bom? Feriadão, o que você fez hoje, o dia todo? Nada. Nada? Aproveitei pra dormir até mais tarde, né? Porque a gente sempre tem o costume de acordar cedo, né? A gente não tem o costume, né? A gente precisa levantar. É, mas já se tornou um hábito o costume de a gente ter que acordar cedo. Aí, quando pode dormir até mais tarde, acorda cedo também, né? Acorda cedo. Eu falo por experiência própria, por causa que nas minhas férias, se eu acordasse depois das 10, eu já tinha, parecia que eu já tinha perdido o dia. Perdido o dia, é. Falei, não, gente, eu tava acordando 8h30, 9h, no máximo, pra poder aproveitar o dia, né? Eu falo, que eu falei, gente, eu tenho que, por causa que, pra mim, as férias têm que parecer um tempo útil. Porque se eu ficar lá de boa, paradão, aí eu não vejo a hora de voltar pra cá, pra TV. Mesmo me ocupando tanto, né, que nem eu me ocupei, eu fiquei lá no finzinho das férias, já fiquei com vontade de voltar e tudo mais. Vocês sabem como é que é isso, né? Também, em janeiro, ali, a gente tem aquelas férias, uma folguinha do programa, então pode ter certeza que você sabe como é que é. Mas o feriado é bom pra gente curtir um pouquinho, quando o feriado sai numa segunda, então, melhor ainda. Quando o feriado, eu prefiro que caia numa segunda, porque numa sexta. Ah, eu também. Sexta é sexta, né, gente? Sexta é sexta, é bom ou sem feriado, né? Exatamente, você pegou, você terminou ali de assistir o programa da Marta, que a gente sempre fala, né? Eu falo até da escala, ó, hoje é sexta-feira, mas espera que hoje ainda tem o programa da Marta Costa e o programa da Mato. Isso mesmo. Depois ali a gente aproveita, depois das oito e meia, nove horas, dependendo do programa, né? Uhum. E faz parte, né, gente? E o assunto de hoje dos famosos? Qual é a curiosidade? Hoje o assunto dos famosos é justamente aquele que a gente pode falar assim, cara de um focinho de outro, mais ou menos? É? É, será? Aqueles pais... Ah, os pais que se parecem com os filhos. É, os filhos que se parecem com os pais, na realidade, né? Então, como bem o primeiro pai, né? E tem muitos parecidos? Demais. Demais? Peguei uma lista de vinte, assim. Nossa, então tem assunto para os próximos trinta programas. Não, tem... Por isso que eu já falei, porque como a gente, às vezes, tem o costume de falar bastante, daí a gente dá uma apuradinha, mas já trouxe vinte para não ter problema, né? Porque daí a gente pode conversar um pouquinho. Então vamos lá. Quem que é o primeiro cara de um focinho do outro? Paloma Duarte e Maria Luíza. Paloma Duarte. São parecidas mesmo. São, não são parecidas? São. Tal mãe, tal filha, conhecida aí como Malu Lui, que é Maria Luíza aí de vinte anos, se parece muito com a mãe dela, né? Nossa, ela tem vinte anos? Vinte anos. A Paloma é tão mocinha, teve um filho recentemente, sabia? Exatamente, exatamente. Já tem uma filha de vinte anos já, né? Olha que legal. Eu achei bem parecida, o que você achou, Márcia? Achei também. Exatamente. Achei, nariz, boca, ó. A jovem, sabe? Ela é tatuadora, né? No Rio de Janeiro e tudo mais, que é filha do cantor Renato Lui, né? Então por isso, né, o sobrenome e tudo mais, realmente eu acho que parece, né? Parece muito a Paloma, parece. Tem essa questão da semelhança bem forte, justamente. Ó, vou trazer o segundo agora. João, o que será que o João é filha? O Fábio Assunção. Todo mundo fala que o moleque é a cara. Principalmente ali, virou de perfil, aquela primeira fotinha ali em cima, é a cara do Fábio Assunção, gente. É, parece. Eu acho bem parecido. O Fábio Assunção aí, né, compartilhou com os fãs uma foto onde seu filho, João, de 12 anos, aparece de perfil. Na imagem, é possível notar que o menino está cada dia mais parecido. Você acha que aquela foto do Fábio fosse pra cá, ou ele pra cá? Ele pra lá, né, pra eu poder pegar e inverter, né? É, no mesmo sentido. Eu acho que, não, mas aquela primeira foto, aquela fotinha que ele está lá de rosto normalzinha, de baixo, de camiseta azul, não está aparecendo tanto. Mas a primeira, que ele está de perfil, nossa, parece demais. Está enxergando aí, Marta? Estou? Estou enxergando um pouco. Por causa que eu estou de óculos, estou com dificuldade para ver. Eu estou enxergando um pouco, eu estou com a lente embaçada. Cadê o seu olho? Cadê o seu óculos, Marta? Eu estou de lente, meu amor. Ah, mas tudo bem. Estou de lente. Eu acho que é tão charmoso você usar um óculos assim. Eu vou vir semana que vem no programa, de um dos programas na semana que vem, eu vou estar de óculos. Um óculos o quê? Branco, vermelho? Não, eu tenho preto e tenho azul com verde limão. Meu Deus. É lindo. O meu, ele é flexível, né? O vermelho quebrou e eu não comprei outro vermelho, mas eu vou comprar outro vermelho. Você pode fazer que tenha o meu. O meu, ele pega, ele dá uma dobradinha para, tipo assim, fingir que são dois óculos. Dá uma dobradinha. Pode virar, vira a perninha dele. Para onde? Ah, aqui a capinha. Exatamente. Já é para dar uns miguezinhos para fingir que eu tenho dois óculos. No momento, ele é preto de um lado e forte, né, Marta? É, não. O meu eu estou de lente, daí qualquer coisa que eu vou colocar aqui. Então, vai ser extremamente. O meu é três, quase quatro. Ah, então o meu está mais forte, amigo. O meu é quatro e meio. Eita, Marta. Meu Deus. O bloco é quatro e meio no outro e dois e meio no outro. Exatamente. Também tem esse problema. Mas voltando aqui, o nosso terceiro, o João Vitti. Exato, esses aqui parecem. Esses são iguaizinhos. Exatamente. Eu vi numa competição de música que eles participaram num domingo. Ah, ele estava na malhação, né? Exatamente. João Vitti e Rafael Vitti. Eles são iguaizinhos. Exatamente. Quem viu ele atuando, logo percebeu que o ator, né, já, quando viu o menino aí, já falou, nossa, ele parece o pai dele, né? Mesmo sem saber, né, já fazia essa referência, né? E eles, né, apareceram aí, o intérprete que era, né, da malhação e tudo mais. Depois da malhação, ele já passou na novela do velho Chico. Já, já fez. Exatamente. Ele começou aí como malhação. Na primeira parte da novela. Exatamente. É filho de João Vitti, já conhecido das telinhas, né? Agora, não deu uma afastadinha, né, a gente fala, né, que ele não está tão... Eu acho que o pai... É, o pai está mais afastado. O pai está bem mais afastado. O menino está aí prodígio, né? Ele está começando. E tudo mais, está apenas começando. Mas... São bem conhecidos. Se parece bastante, né? O rosto dos dois é bem parecido mesmo. Agora, a Cláudia Leite, ela se parece muito com a mãe dela. Eu vi uma foto essa semana. Exatamente. Se parece muito com a mãe dela. Então, tipo assim, sempre a gente tem aquele costume, assim, de pegar, ver a filha e ver a mãe, né? Porque normalmente é o espelho, né? E justamente aí, não é, né, de se... Não era de se... De não se esperar, na realidade, que a mãe da Cláudia Leite fosse tão... Que a Cláudia Leite, né, na realidade... Fosse tão parecida com a mãe. Fosse tão parecida com a mãe dela. Porque a gente não via, né, e tudo mais. Teve um dia, né, que a Cláudia Leite pegou, fez uma comparação das duas fotos, não é essa. Que pegou, juntou as duas, e a gente ficava, meu Deus, quem que é a Cláudia Leite e quem que é a mãe dela? Né, então... Legal, né? Foi bem bacana isso que ela fez, porque ela falou assim, que ela sente muito orgulho se ela chegar na idade da mãe dela. Daquele jeito. E ficar daquele jeito, ela falou assim, nossa, então eu tô realizada. Porque a minha mãe é espetacular. Agora, né, teve até uma brincadeira entre eles. William Bonner e seu filho Vinícius. William Bonner, o filho... O Vinícius, né, na realidade. Ele até deu uma tigindinha pra tirar aquela foto, pintou o cabelo de branco. Nossa, arrasou! Exatamente, pra justamente... O mais parecido até agora, né? Exatamente, pra dar essa... O João Vít e esse aí. Exatamente, eu também achei bem parecido. Eles já brincaram, né? Falou assim, ah, vou dar uma passadinha de uma tinta grisalha pra aparecer, justamente, pra fazer essa foto e pra eles postarem. Muito parecido. Arrasou! Exatamente. E não é novidade, né, que o William Bonner adora uma selfie. Tudo que ele tá... Ele tá tirando selfie, de tudo. Ele tá lá no jornal ao vivo, depois ele dá um intervalinho, ele já pega, já tira uma foto. E posta. Já posta, né? Então, ele já tá tentando... Ele é muito... Ele usa muito as redes sociais. É por causa que ele percebeu que quem usava muito as redes sociais, tá fazendo muito... E faz muito sucesso, é o... Evaristo Costa. Meu Deus, ele é espetacular nas redes sociais. Ele tá fazendo sucesso com a mulherada, né? Exatamente. Porque ele é bem irônico nas perguntas, tipo assim, nas respostas. É por causa que o pessoal já faz uma pergunta brincando e ele é, tipo, super sério. Ele mantém a seriedade e tudo mais, mas ele fala, ele até brincou, que, tipo assim, é uma brincadeira aquilo lá, mas é realmente ele que posta. Por causa que as pessoas ficavam assim, ele mesmo que posta e tudo mais. E o William Bonner entrou nessa onda, né, de ser mais ligado às redes sociais, ligado ao público, por causa que a gente tem que se aderir aos meios, né? Tipo assim, a TV era uma grande potência, né, nacional. Daí teve que fazer essa divisão, né, com essa questão da internet e tudo mais, que chegou, que bombou com tudo. Ele tá certo, tem que usar as redes sociais mesmo pra... Se divulgar. Agora vamos pro nosso sexto, Carolina Ferraz e Valentina. Já viu alguma comparação entre as duas? São parecidas também. São bem, ah lá, ó, bem parecidas, bem parecidas mesmo. Carolina Ferraz publicou em seu Instagram essa foto aí que parece do lado da sua filha, que é, né, filha com o empresário Mauro, Mário Corren, né, é o nome do... Que é a Valentina. Olha, as duas arrancaram elogios dos seguidores, porque todo mundo começou a postar que eram realmente muito parecidas, todo mundo deixou o seu like lá, porque realmente eu acho que vale um like, né? Você daria um like se você visse essa foto aí das duas? Porque realmente são bem parecidas. Mas você ainda acha que o William Bonner é bem parecido? Olha, a nossa última aqui, a gente vai chegar. Até agora, na minha opinião, foi do William Bonner. Eu aposto que você já sabe quem que é, porque a gente já falou diversas vezes aqui, mas eu acho, que eu já até preparei ela, deixei ela por último, porque eu acho ela extremamente parecida. Eu até descobri que ela tem 15 anos, quando eu descobri, a gente tava conversando ali na redação e a Dayana Saraiva, a gente descobriu que a filha dela tem 15 anos. É da Kelly Kik que você tá falando. É, eu não sei. A gente vai chegar lá no... Pode ser da Kelly Kik. Não sei. Que é muito parecida da Kelly Kik. Talvez possa ser, vamos agora... Talvez, vamos... A gente tem que deixar um suspense, né? Tá. Não tem que fazer. Então vai, conta o próximo. Entregando assim... Não foi a mesma coisa, a gente não fez um suspense na hora de divulgar quem que era a mulher do supermercado? O supermercado foi tudo de bom, né, gente? Nossa, foi. O programa bombou, gente. Não, ela já me encontrou. Grava ela de novo. Grava ela de novo. Vou gravar. Mas a gente tá preparando aí, mais pra frente, conforme foi indo, alguns quadros novos e tudo mais. E tem um quadro em especial, que eu vou... A próxima vez que eu for encontrar ela, eu vou propor que ela faça esse quadro tudo com a gente. É? Exatamente. É um quadro bem bacana aí, mas não vou falar agora, né? Por causa que tem bastante olhares aí, né? Ah, então dá pra descopiar a gente, né? Exatamente. Então vamos deixar mais pra frente. Calma, gente. Porque eu gosto de fazer aquele suspense, de chegar assim, mas é um quadro bem bacana, né? A gente vai conhecer algumas das pessoas na nossa cidade e tudo mais, vai ser uma abordagem aí. Mas enfim, a gente vai... Tá, deixa pra depois então. Mais pra frente a gente vai falar sobre esses novos quadros. Se você quer deixar no suspense, fala pra mim deixar as coisas no suspense e ele vem não, mas já é pra deixar aquele gostinho de quero mais. Tá bom, tá bom. Por causa que a gente tá vindo com os novos quadros aí, mas enfim, mas é tudo segredo ainda, né? Segredo. Exatamente. Já falei, né, da Carolina Fingras, agora o nosso sétimo, Edson Cellulare e o filho Enzo Cellulare. Ah, eu não acho, mano. Você não achou? Eu acho que ele é tão bonito que a Claudia Rai é um menino. Será? Ele postou uma foto, o Edson Cellulare, nas redes sociais de quando ele era mais novo. Era exatamente essa cara, um pouquinho mais quadrada, esse roxinho um pouquinho mais quadradinho e tudo mais. Aí ele é mais bonito que o filho dele. Ele é um charme. Exatamente. Pode achar que eu deixo. Ele é um charme, não é? Exatamente. O Edson Cellulare adora postar foto ao lado do filhão, né, e tudo mais. E em seu Instagram, as pessoas, os artistas, né, usam bastante essa plataforma do Instagram e tudo mais, que é uma forma de ter mais contato com o seu público. Agora o Instagram é Snap também? Exatamente, você viu? Agora lá eu sei fazer. Ah, é que lá é mais simples, né? Mas, mas, ah, será que dá pra saber quando eu tirar print? Esses tipos de coisa assim? Não sei. Não sei, também não cheguei a mexer. Eu só vi nesses últimos dias. Dá pra salvar? Dá pra salvar. Dá pra salvar? Exatamente. Mas o Snapchat também dava. Deixando, a gente vai... Agora que já que a gente tá falando sobre redes sociais, a gente tá produzindo material super bacana mesmo, falando sobre... Essa febre que se tornou no Brasil, que é o Pokémon GO. Ah, sim. Né, a gente vai... A gente caçando Pokémon aqui. Exatamente. Entrando no supermercado, os donos do supermercado tendo que tirar o povo lá de dentro. Exatamente. O que teve de gente entrando nesse campus procurando Pokémon, gente? Vocês não têm ideia. A gente fica aqui no Campus 3, né, lotando de gente o dia inteiro, aqui nas imediações, nas ruas que são paralelas, transversais. Está realmente lotando. A gente tá produzindo material bem bacana, a gente tá saindo nas ruas, né, brincando, já pegando os Pokémons também, mas daqui a alguns dias vocês vão ver essa matéria que vai estar realmente imperdível, bem bacana. Você não vai baixar no seu celular? Real nada. Tem medo de viciar também, ficar indo no meio da rua? De vício já chega o WhatsApp, o Facebook. Já tira bastante a nossa atenção. Eu não quero mais nenhum vício na minha vida. Exatamente. Mas voltando aqui, voltando a falar sobre esses famosos que são bem parecidos. Qual é o próximo? A cara de um nariz do outro. Será que a Flávia Alessandra se parece com as suas filhas Júlia e Olivia? A Júlia eu não sei, a Júlia é morena. Ah lá, já tá no ar. Eu acho que a filha dela mais velha é bem parecida. A sua filha... Ah, não sei. Não? Ah, eu achei sim. Não acho muito. A animada Flávia Alessandra também tem genética poderosa. Que genética, né gente? A gente fala aí de Flávia Alessandra e tudo mais. É linda demais. Exatamente. Sorte das filhas, né? Atriz e sua primogênita... Primogênita aí? Primogênita. Primogênita Júlia tem o mesmo formato de rosto e os lábios finos e desenhados. A Pequena Oliva, né? Que é a mais novinha e filha do Otaviano Costa e tudo mais. Que bom que as duas puxaram pra mãe, né? Eu acho a Flávia Alessandra um exemplo de mulher espetacular. Linda. Exatamente. A gente até falou da questão... Ela já entrou numa das curiosidades passadas. Falando da questão da idade e tudo mais. Eu acho que ela tá realmente espetacular. Exatamente. E vamos falando aí sobre a nossa nona, né? A Luísa Valderato. Valderato e Malu. Conhece a Zuna? Ah, eu conheço a menina, a Luísa. Exatamente. A Luísa e a Malu. É linda, é lindinha. A Malu é a mãe. Exatamente. Vamos ver, ela é lindinha. Linda demais e tudo mais. Elas são realmente muito fofas. A Malu, que é filha de Luísa Valdetaro. 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 Parece uma mistura da mãe, né? O formato e a cor dos olhos da menininha são os mesmos da atriz. É uma coisa... A gente vê ali... Parece que é uma sintonia bem grande entre as duas. Elas parecem ser bem fofas e tudo mais. Olha, eu achei uma gracinha. Ah, então, quando você começou a falar, eu achei que era a mãe da Luísa que ia aparecer. Não a filhinha dela. Não, com a filha dela. Não. A Luísa, eu conheço a Luísa, a menininha. Ah, o roxinho do formato. E essa menininha aí tinha uma doença bem grave, essa menininha. Acho que ela tá boa agora. Tá sim. Ela postou nas redes sociais. Foi quando ela postou essa foto. Essa foto. Agradecendo a Deus. Essa menina é linda demais, gente. Agradecendo a todos os familiares e tudo mais. Os fãs, né? Que sempre torceram, né? Isso que é uma coisa bem bacana. Por causa que a gente... Né? Esses atores, quando passam atores, atrizes, quando passam por esses perrengues, os fãs mesmos apoiam e tudo mais. E, né? Vamos... Só pra encerrar esse bloco, pra gente poder voltar com essas curiosidades, a Sandy e a Noeli. Ah, igualzinha. Exatamente. Fala se essa não parece. Agora já ganhou do William Bonner e do Chico. Exatamente, né? Igualzinha, igualzinha. Não tem como dizer que ela não é filha da própria mãe, né? Não tem como assim, não, você é adotada. Não, não tem como, por causa que as duas são muito... Ela é muito parecida. São muito parecidas mesmo, né? O cabelo, os olhos, o sorriso, as bochechas, Sandy e sua mãe, Noeli, são extremamente parecidas. A cantora puxou a paixão de cantar do pai, né? Do Chororó, e com certeza puxou esse rostinho lindo da mãe dela, né? Tá, linda mesmo, as duas são bonitas, a cara do nariz do outro. Exatamente, e que bom. E daqui a pouco a gente volta, né? Pra falar sobre a nossa restante dessa lista, por causa que eu já preparei uma listinha bem grande aí, pra gente poder comentar e tudo mais. Mas até agora você achou as mais parecidas. William Bonner. William Bonner. E a Sandy. A Sandy e o Vitch. E o Vitch. Será que o nosso próximo... Vamos ver. Os próximos serão bem parecidas, assim? Por enquanto as campeãs, eu acho, ou esses três. Então vamos lá, então daqui a pouquinho a gente volta com muito mais curiosidades e muito mais programas de Marta Costa. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça...